O ano de 2016 foi marcado por instabilidades. A produção de leite caiu e, consequentemente, o preço aumentou. As importações aumentaram significativamente e, além disso, a crise econômica e política impactou vários setores no país, inclusive o lácteo. A Milk Ponte realiza uma pesquisa anual desde 2011, para levantar opinião sobre os principais desafios para a produção leiteira. O objetivo é observar as expectativas dos agentes do setor para o desenvolvimento da produção nos próximos 12 meses. Em 2016, com 73% dos votos, o custo de produção foi apontado como item de maior preocupação para o setor, assim como as pesquisas anteriores. O preço do leite ficou em segundo lugar, com 17% dos votos. Queda quando comparado com 2015, quando teve 20% dos votos. Em terceiro lugar, o clima, mão de obra e adequação da qualidade do leite empataram. Cada tópico teve 3% dos votos. As opções importações de produtos lácteos e adequação ambiental não tiveram nenhum voto.